O 4º Festival Estadual de Artes Marciais reuniu apresentações de grandes mestres de diversas modalidades em americana e região. O evento aconteceu no Teatro Lulu Benencassi. O nosso principal objetivo é de levar o conhecimento das artes marciais e também o intercâmbio entre elas. Todas elas têm, na essência, a questão do respeito da disciplina, da autoestima, da autoconfiança, o autocontrole, o equilíbrio e o trabalho harmonizado. A americana é uma cidade que tem mais de 5 mil praticantes de artes marciais. E as artes marciais, se somadas, elas compõem um dos grupos esportivos maiores do nosso país, um dos grupos esportivos maiores no planeta. Então, por que não mostrar isso? Por que não levar o conhecimento, difundir? Para que as pessoas possam ter mais esse instrumento de transformação, de harmonia, de elevação da sociedade. Essa é a 4ª edição. Ela é resultante de uma lei de minha autoria, do ano de 2010. E eu me sinto muito feliz de poder prestigiar esse trabalho de tantos profissionais excelentes que existem na nossa cidade, que são educadores e transformadores da sociedade de uma forma positiva, por intermédio das artes marciais. A jovem Gabi Lohane ganhou uma festa divertidíssima para a comemoração do aniversário de 15 anos. A recepção no espaço Leblanc teve como inspiração o brilho dos cristais. A recepção no espaço Leblanc teve como inspiração o brilho dos cristais. Estou gostando muito, está sendo um momento muito gostoso. Espero que todos estejam gostando. E eu sempre quis, desde pequenininha, fazer uma festa, então está sendo uma realização de um sonho. Qual foi o tema? O tema, assim, eu quis mais... Eu sempre quis... Eu gosto muito de amarelo, então eu quis uma coisa para o bichada para amarelo, assim, mas eu não quis muito um tema, assim, mais a cor mesmo. É um sonho, né? De uma filha e da mãe, mais ainda da mãe, que é 15, 15, 15. Muito bom, muito gostoso, gente. Um prazer imenso. Poder prestigiá-la da altura. Foi uma satisfação, uma emoção muito grande. Agora, como que é a Gabi como filha? Maravilhosa. Um presente que Deus me deu. E um sonho de menina. Tudo que a gente faz não é nada pelo que ela merece. Estou muito feliz. Todos que nós convidamos realmente vieram. Isso é muito bom, é um presente. Muito feliz. Regiane Scavichioli, que coleciona muitas amizades, reuniu pessoas queridas para brindar a vida e festejar mais um aniversário com uma suculenta feijoada. O prato, receita de família, foi preparado pela matriarca Elza Cavicchioli. Eu faço a feijoada com muito capricho, amor e carinho. A gente sabe que todo mundo adora. E a Regiane, como filha, como que é? Ela gosta muito. Todo ano ela quer que faz. É que eu faço com muito capricho, fervento, tudo, com bastante carinho, não deixo gordura. Então, a feijoada fica muito boa, né? Todo ano é uma tradição já nossa, né? Fazer a feijoada para os amigos. É muito, é muito emocionante ver todos aqui. O pessoal que eu até fiz faculdade com eles há mais de 20 anos atrás estão aqui para comemorar comigo o meu aniversário. Os que estão aqui são realmente que gostam de mim e que eu adoro. São amigos realmente de coração. O mês de julho com promoções muito especiais. É o outlet da boutique Dani Modas. Tendências, lançamentos e muito estilo Dani Modas em looks masculinos e femininos com o glamour das principais grifes do mercado. E no mês de julho, um super outlet com descontos de 50% nas etiquetas amarelas. Os calçados masculinos estão cheios de atitude, acessórios e jeans com preços especiais. Nos looks do modelo Fabiano, t-shirt rock, 71,90, jeans coat, nova coleção, 170,90 e sapatênis acostamento com 50% de desconto. Para finalizar a produção, nova coleção de relógios. No outro look, bem despojado, t-shirt, bermuda jeans por 89,90 e mocassin pela metade do preço, 89,95. A gente está com o outlet completo, várias marcas, exclusividades, né? Com 50% de desconto. Na linha feminina, cachecóis, jeans color, botas, calçados em geral e peças fashion com aquele descontão. E olha só as dicas de looks bafônicos com a fashionista Daniela Vaz. Dani, fala pra gente, todo mundo quer saber desse look, qual que é o diferencial? Tá lindo, Wagner. Ele é todo da acostamento, estampa exclusiva, digitalizada, olha o detalhe nele, e do tule. A calça é flare, veste super bem, ela modela no corpo e o mais importante, tá tudo com 50%. Agora a gente pega uma proposta, aquela pegada mais balada, mais uma festa, esse vestido mais justinho em cima, embaixo mais abertinho, detalhe, no Golden, super usando, é da Lança Perfume e tá com 50%, de 229 por apenas R$ 114,95, olha que bacana. E pra finalizar esse look bafônico, a gente escolheu esse Chanel da Via Marte, tá lindo no Animal Print. Essa proposta é um look mais espojado, mais fashionista, um body jeans, né, com elastano, tem bastante lycra nele, o detalhe das costas, todo em corrente, tá lindo da Lança Perfume, o short também, da mesma marca, todo no Animal Print, tá lindo, e pra variar, essa bota aqui é tudo, né, em franja da Visano, o look todo com 50%, não é demais? Olha, muitas novidades, as peças estão fantásticas e o Outlet imperdível, né? Ai, tá imperdível porque tá belíssimo, né? A coleção tá maravilhosa e a loja tá bombando, tá todo mundo aproveitando. Esse vestido a gente finaliza da Costamento, chiquérrimo, com 50%, ele sai R$ 139,95 e olha essa meia pata, R$ 64,95, tá avisando, tá lindo, né Wagner? Demais, então só falta vir pra Dani Moda. Isso aí, vem pra cá. A APAI americana é a pioneira na utilização do protocolo Pedia Suite para o tratamento de fisioterapia intensiva. O novo espaço que dinamiza o processo de fisioterapia foi inaugurado durante solenidade na sede da entidade. O método utiliza gaiolas de metal e roupas desenvolvidas pela NASA, mesmo material utilizado pelos astronautas. E a viabilização do projeto só foi possível graças a uma parceria com o Rotary Club de Americana. É um grande momento, é um espaço celebrativo, vamos dizer assim, né? Porque é uma novidade tão grande, deve ser tão útil, eu não sou especialista nisso, mas é a procura de atender uma demanda muito grande com um pouco mais de rapidez e eficácia nessa coisa. Então, esse projeto da Pedia Suite, ele reúne essas condições, é um tratamento que simplifica, agiliza bem o atendimento, o tratamento em si, economiza um tempo muito grande e custa muito dinheiro isso para uma pessoa fazer, né? Então, nós estamos tentando fazer um programa junto com o Rotary, que foi o parceiro eficiente demais com a gente, né? Estamos inaugurando hoje para começar efetivamente, depois das férias agora em agosto, o atendimento desses pacientes que já estão numa fila selecionados, tá? O resultado é muito rápido, eles passam a fazer o atendimento, com 30 dias nós já temos o resultado. Então, é importante esse projeto estar dentro da PAE, são as pessoas realmente, os nossos usuários que realmente necessitam desse atendimento e o mais importante de tudo isso é a colaboração dos clubes de serviço em parceria com a PAE. O resultado aparece muito rápido, então nós precisamos sempre, a PAE está buscando esse tipo de atendimento junto aos nossos usuários. Durante um ano nós participamos de palestras para saber informações a respeito da necessidade que existia para esse protocolo e aí montamos um projeto e apreciamos a Fundação Rotária. Esse projeto foi muito bem escrito e acabou sendo aprovado. O recurso chegou num tempo recorde que não demorou nem 60 dias para chegar depois da apresentação e da aprovação do projeto e aí está aqui o resultado. Então, hoje é um dia muito especial, é o último dia do ano rotário 2015-2016 e não poderíamos terminar melhor de melhor forma a não ser entregando esse protocolo para a PAE. A gente trabalha todos os exercícios que é trabalhado numa terapia convencional de fisioterapia. Tudo que o protocolo de atendimento da PAE já fazia antes, a gente continua fazendo dentro dessa terapia. A diferença é a órtese que é o macacão que auxilia nessa adequação e nessa correção toda a gaiola de habilidades com esses acessórios que também dão suporte e o tempo de terapia. Isso que é o mais essencial para a criança naquele momento porque ela vai fazer repetições, repetições e repetições. Então, tem uma reeducação do cérebro dela com relação a esses movimentos que ela não consegue. então acredito que essa é a parte principal da terapia. É a parte dele ser intensivo e a gente está na expectativa de aplicar nas nossas crianças porque são crianças que a gente já acompanha há 2, 3, 4, 5 anos então a gente realmente está confiante de que eles vão ser muito beneficiados com essa terapia nova. Música Música Música